Ajuda aqui! Ajuda aqui! Ajuda aqui, Doutinho! Doutinho, ajuda aqui, pelo amor de Deus, velho! Fala, rapaziada! Como é que vocês estão? Tudo bem, Lanzinha? Tudo top? Seguinte, olha só... Hoje nós vamos trollar a senhorita Bianca Tatu. Pois é, vamos trollar ela, vamos fazer uma trollagenzinha. A gente só não sabe o que ainda. A gente tá bolando aqui, eu e o Mário. O Mário está aqui. Operado! Dá oi, migo! Caraca, eu falei operado? Amigo, e se a gente fizer algum relacionado à minha operação? Sei lá, que estourou um ponto, que inflamou o sangue. Ai, que nojo! A Bianca vai ficar desesperada, amigo, ela vai surtar, vai querer levar pro hospital. Gente, para quem não sabe, eu fiz inoplastia, então eu tô com uns pontinhos, tá vendo? Imagina se eu falar pra Bianca que abriu um ponto. Ah, incrédulo! Amigo, vamos fazer essa? Mas a gente precisaria, tipo, de sangue, alguma coisa assim. Ah, isso a gente corta seu braço. Que legal! Tá, peraí, peraí. Eu já dei a ideia de trollagem, agora vocês se viram pra arrumar o sangue, amado. Cada um com a sua função. Tá, peraí, tá. Tá, então, ó, vocês estão vendo o nascimento de uma trollagem. O Mário tá com o nariz costurado, ela sabe que foi fazer a cirurgia, ela já tá vindo pra cá pra ver ele. Nossa, peraí. Já sei. A gente vai juntar alguma coisa pra fazer sangue falso. Eu, nos meus tempos de colégio, eu adorava fazer curta de terror. E eu fazia muito sangue falso usando mel e suco de morango. Dá pra fazer super, parece muito. Como o Mário é um bom ator e ele vai tipo... Ah, meu Deus, tá molendo! É bom mesmo, modéstia. Viu? É bom mesmo, modéstia a parte. A Bianca vai tipo surtar, mano. Nossa, vai ser muito da hora isso. Ah, vamos fazer super agora. Você é muito ruim, sabe que o céu a gente não vai conhecer, né? Meu amigo, eu já não vou pro céu, deixa que é maci já. Faz menos de uma hora que eu peguei. Vocês estão vendo o que eu tô falando na minha boca? Tá meio anestesiado. Você tá parecendo aqui pro seu amigo. Sim, eu tô editando o vídeo, como eu falo. Eu tô muito trabalhador hoje. Editores, né? Muito trabalhador. Gente, ela vai querer matar a gente depois. Vai querer matar muito. Porque eu sou muito bom. Eu vou fazer um drama pra ela. Vou começar pelo WhatsApp, eu mando tipo um áudio. Me ajuda. A gente vai fazer onde? Na sala ou no banheiro? Ou a gente podia fazer no banheiro e sujar toda a pia de sangue. Sim, eu filmei. Nossa, vamos fazer super. E como a gente vai arrumar o sangue? A gente tem que comprar mel e suco. Tá, então essa parte você vai. Vamos ver, tá? Vamos. As pessoas vão achar que são formigas me picando. Mas eu nem posso filmar no mercado. Eu vou lá só pra pegar mesmo. Você compra e volta. Mas pera aí que eu vou ver se tem alguma coisa aqui. Porque às vezes tem alguma coisa aqui no queijão que dá pra usar pra fazer sangue. Qualquer coisa a gente pode matar alguém e pegar o sangue de verdade. Não tem nada no congelador. Não tem nada literalmente na geladeira. Migo, e se teu sangue for rosa? A gente tem que comer. Eu adorrei, sangue da Peppa Pig. O tamanho já é o mesmo. Tá, eu vou lá comprar. Vai ser muito legal isso. A gente tem que posicionar as câmeras depois. Escondida, bem escondida. Ela não vê nada. Ela não pode desconfiar. Isso vai ser muito top. Eu vou lá pegar o sangue, pera aí. Galera, já comprei tudo que a gente precisa. Mel, suco de morango e um pouco de chocolate que já tinha aqui pra gente deixar uma corzinha mais top-teira. Aqui um copinho pra gente colocar dentro dos negócios. Esse copo tá sujo? Não me importa também. Vamos lá. Mário! A nossa vítima do nariz sangrento. Vamos agora? Vamos. Bianca, dá pra chegar. Vai ser ótimo. Preciso que você me ajude. Tá. O que eu faço? Eu faço sangue? É, coloca um pouco de mel aqui dentro. É, mel de verdade. Achei que é só uma sensação mais gostosa. Tá bom, tá bom. Agora coloca um pouco de suco. Abre o suco e coloca. Não vamos mostrar a marca para não saberem que é tang. Que bagunça essa luz, hein? Não coloca muito, só um pouquinho. Tá bom. Agora um pouquinho de chocolate. Tá bom? Tá bom. Agora mistura. Ah, vamos colocar um pouquinho d'água também. Ah, troquei de lado aqui pro pessoal ver. Olha, tá bem vermelhinho. Gente, ficou muito bom. Olha isso. Gente, eu tô passado. Eu quero provar. Pode me enterrar? Pode, é muito doce. Muito doce. É muito doce. É tipo insulina isso aqui. É. Vamos começar? Vamos. Leca, que nojo. Parece muito uma cena de crime. Eu tenho que pôr alguma coisa na borda pra parecer que a gente tava sangrando e eu meio desesperado. Nossa. Que nojo. Isso aqui é um pouco mais ralo por causa da água. Olha. Ficou incrível isso daqui. Meu Deus. E aí que ela vai me matar depois que ela sobe a cromodicora. Ó, peguei essa outra câmera aqui. E a outra a gente vai deixar escondidinha aqui. Amigo, agora pergunta. Vou mandar um ótimo pro Bic que eu falo no áudio. Ah, sei lá. Fala que tá... Deu alguma coisa errada. Fala que tá tudo duro. Amigo. Onde você tá? Eu acho que deu alguma coisa. Tô esperando ela ouvir. Eu sei que ela tava chegando porque na hora que eu tinha olhado no aplicativo lá no Zen, ela tava apertindo. Tá online, tá online. Tá ouvindo, ouvindo. E aí? Tá zoando, tá zoando. Tá editando. Que... Meu nariz. Me ajuda. Que eu vou. Corre. Tá esperando ela o que aconteceu, mano? Não sei tava em casa. E aí ele ta sangrando, não sei. QG, gosta que eu vá aí. Mas guardei logo. Eu tô muito preocupado. Acho que quando ela chegar tá toda desesperada que eu consigo ficar com a câmera... Diz assim, mas eu estou sozinho do que eu falei. Fala que não, mas eu não sei o que fazer. O marido da China não pode ver sangue. Vou mandar uma foto da Pigless daqui. Nossa, super, mano. Nossa, parece uma cena de crime isso. Meu Deus. Tô indo esperando. Nossa. Fica com a cabeça pra cima. Cara, eu tô pedindo pra você. Vou pedir o pessoal de baixo não ligar quando ela chegar até ela. Coloca na toalha. Gente, a Bianca tá chegando. O pessoal da portaria já ligou pra gente avisando que ela tá subindo. Então agora eu vou passar um pouco do nosso sangue aqui na minha boca e tal. Nossa, caverna. Acho que eu vou deixar a câmera aqui, ó. Que ela vai entrar batida, não vai nem ver. Eu tô pensando em ficar deitado ali meio a coisa. Eu tô mostrando uma ala. No... Perto da Pigless. Ou encolhido assim, fazendo assim. Pode ser. Meu Deus. Pode ser. Eu vou deixar aqui pra pegar ela. Tá. Pode ser, você pode ficar tipo assim, ó. Nossa, meu Deus. Tô vendo o seu. Pera que nojo isso. Acho que eu vou fingir que eu tô desmaiando. Eu vou ficar aqui como se eu tivesse tipo uma passa com a mala também porque eu não posso ver. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ficou bem. Ficou bem. Amigo, que é o seu, velho? Não, fica assim. Fica com a cabeça pra cima, ó. Para. Ô, Doutinho, velho. Ajuda, parça. Chama a ambulância. Eu não posso ver isso. Chama a ambulância. Chama a ambulância. Chama a ambulância. Eu não sei. Pesquisa no Google, parça. Fica assim. Fica assim. Agora eu não tremei mesmo. O que você fez? Você fez alguma coisa? Foi do nada, amigo. Fala alguma coisa. O quê? Foi do nada? Me para. Ajuda aqui. Ajuda aqui, Doutinho. Doutinho, ajuda aqui, pelo amor de Deus, velho. Ajuda, ajuda. Eu preciso de uma... Senta, amigo. Senta, amigo. Senta. Sim, sim. Vou achar uma ambulância aqui embaixo. Espera. Chama, chama, chama. Calma. Fica assim. Fica assim. Fica assim. Foi do nada, amigo. Você não fez nada? Eu não sei. Eu estava deitado. Eu não passei à noite. Não sei. Ai, não dormi. Chama, chamou, amigo. Chama, chamou, amigo. Chama. Chama. Para que você chamou pessoal de baixo? Porque eles têm a enfermaria aqui. Nossa, vai tomando... Não, não, vai, não, não. Para, para. Sai. Que pariu, velho? Não, não. Que ânimo? Nossa, eu estou fazendo pela porra. Ah, isso aqui é melo. Eu tava assistindo o cheiro ruim mesmo. Nossa, eu enchei minhas calças. Eu enchei, eu enchei tudo, sério. Ai, f*** que suco. Mário, velho. Ô, Júlio, por favor, não brinca com essas coisas não, velho. Sério, com o coração... Nossa, mano. Embregou o bagulho. Mário, Mário, não encosta, tá cheio de mel. Nossa, que nojo. Mano, que ódio. Vem, quando você começou as maio, tem desespero. Nossa, parça, que calor. Nossa senhora. Mas eu tô docinho, alguém vai me chamar de bombom? Que duro. Nossa, meu coração, velho. Botei um infarto. Sabe isso não, pelo amor de Deus, mano. A ideia não foi minha. É por causa do Mário? Não, é pro seu. Ah, pro meu? É. Por causa não. O dele, eu queria só trolar, mas eu não era pra fazer durarias. A ideia foi dele. Para, velho. Nossa, que ódio, mano. Por isso que a minha mão tá melada. Eu não entendi nada. Você tocou no sangue dele? Ah, eu gostei do rosto, né? Desesperado ali, amigo. Sua amizade, sua irmã. Sua amizade, sua irmã. Sua amizade é muito boa. Mano, quando... Não. Mano, você falou no WhatsApp que o Dotinho não podia ver sangue. Eu falei, não é consigo. Mas ele tá morrendo e o Dotinho não vai fazer nada porque não pode ver sangue. E eu faço o quê? Ele é sangofóbico. Ai, e melfóbico só não é não. Eu não. Olha, que ódio. Gente, meus pontos... Deixa eu até mostrar, né? Tudo intacto, tá? Não aconteceu nada, nada. Tudo incrível com a minha rinolaxia. Tá tudo maravilhoso. A minha amictomia aqui maravilhosa. É, gente. Então pode ver que eu nem passei no nariz. Eu só fiz um... Gente, olha, eu desmaio. Por favor, bota esse take de novo. Nossa, você tava... Não, 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 não. Ajuda, ajuda. Eu preciso de uma... Eu preciso de uma... Ai, qual é o meu endereço aqui pelo meu? Senta, Bibi. E eu... Ai, não lembro o endereço. Real deu branco do endereço aqui. Eu mereço um best... Um osso. Alguém tava um best-seller sobre mim. Ai, ai. Biana, não fica brava. Você entrou tão desesperada que você não viu. Tá tudo aqui em cima ainda. Não, nossa, eu nem vi isso. Meu, você entrou muito desesperada. Eu nem vi isso. Você entrou muito desesperada. Ah, mas é que o QG sempre tá uma favela aqui, né? Na... Ai, eu não consigo nem falar. Finaliza o vídeo, então. Finaliza o seu vídeo e vai se acalmar um pouco. Gente, eu vou deixando o vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Nossa, mano. Em mim. Eu acho que é o primeiro vídeo que ela não vai falar. Espero que vocês tenham gostado. Né? Ninguém gostou, não. Ah, eu gostei. Mano, eu tô falando sério. Eu vou fazer trollagem pesada assim com vocês. Porque eu nunca tinha visto trollagem pesada. Não, não faz não. Não. E outra, eu acho que nunca trolei o Mario, inclusive. Hum, é verdade. Enfim, gente. É pro canal de daily? É. Tem vídeo todo dia às 8 horas da noite. Eu nem sei que dia que vai sair esse vídeo. Porque eu tava gravando um daily hoje. Vai sair hoje. Dane-se. Vou editar agora. Ah, então tá bom. É isso. Não esquece de escutar meu EP que já tá disponível em todas as plataformas digitais. Sua metade. Vai tá aparecendo no card aqui o almoço que é o clipe novo que saiu pra vocês. E não esquece se você quer ouvir eu cantando ao vivo o EP novo. Interagindo com vocês em um show maravilhoso. Muito diferente de tudo que eu já fiz. Primeiro link da descrição pra garantir os seus ingressos. Moro, galera. São Paulo, dia 9 e 10 de novembro. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.